Olá para você que acompanha o canal e para você que chegou aqui agora, eu sou André Passos, percussionista. Nesse vídeo eu vou atender um pedido do meu amigo Lauro Rodrigues. Ele me pediu para tocar aqui o hino da harpa 467. Eu escutei esse hino e encontrei aqui uma levada que ficou bem legal para fazer o acompanhamento desse hino aqui no pandeiro. Inclusive, se vocês tiverem alguma sugestão, deixe aqui embaixo nos comentários que aí eu vou analisar para ver se dá para encaixar aqui no pandeiro. Porém, algumas músicas, principalmente do hino, não dá para encaixar a batida do pandeiro porque são muito lentas. Então, nem sempre é interessante colocar o pandeiro na música. Vai depender muito do andamento da música, do ritmo dela. Se for muito lenta, fica ruim o pandeiro, vai acabar atrapalhando. Inclusive, algumas pessoas já me pediram aqui outros hinos, mas não ficou legal, tá? Esse hino 467 ficou interessante e eu vou mostrar aqui para vocês como tocar ele. Lembrando que aqui no vídeo, aqui no YouTube, eu não posso colocar música por causa dos direitos autorais. Mas eu vou colocar essa aula também lá no meu curso de pandeiro gospel. Lá eu vou colocar com a música e vou colocar uma levada a mais, além dessa que eu vou passar aqui para vocês. Quem já adquiriu, é só ir lá e acessar. E quem não adquiriu, aproveita aí para comprar o curso. Ele é bem baratinho, tá? Mas vamos lá para essa levada aqui no pandeiro do hino 467. Vou fazer o toque aqui no pandeiro. E em seguida, eu vou cantar um trecho aqui do hino, bem pequeno, só para você compreender onde é que encaixa aqui a batida do pandeiro. O pessoal que está falando que eu canto mal, vocês têm toda a razão. Eu não sou vocalista, eu sou um péssimo cantor, tá gente? Me desculpem, mas infelizmente eu não tenho esse dom de cantar. Aqui eu tento só para vocês compreenderem aqui como encaixar a batida. Mas vamos lá para você compreender aqui como é que toca esse hino no pandeiro. Vou fazer aqui, ó. Essa é a base. Agora vamos para o passo a passo. Essa levada é bem simples, eu vou dividir em duas partes para você compreender. Então a primeira parte eu vou fazer só isso, ó. Vou começar com o toque grave, depois eu vou fazer aqui uma sequência de toques agudos, usando ponta dos dedos e punho. E eu vou fazer aqui mais um toque grave com polegar. Então a primeira parte, só isso, ó. Só isso. Eu começo com o toque grave, com polegar, depois agudo com a ponta dos dedos, punho, agudo com a ponta dos dedos novamente, e um grave com polegar. Tá? Você vai fazer exatamente isso, ó. Esse movimento aqui, ó. Lentamente. Mais uma vez. Só isso. Nesse andamento, ó. E a segunda parte vai ficar assim, ó. Ponta dos dedos, punho, tapa e punho. Então, depois do toque grave aqui da primeira parte, com polegar, você vai fazer isso, ó. Mais quatro toques. Ponta dos dedos, punho, tapa, punho novamente. Então, a segunda parte, só isso, ó. Mais uma vez. Agora eu vou juntar as duas partes, ó. E é só isso aqui elevado, ó. Novamente. E daqui repete, ó. Lentamente. E aí, só repetir o ciclo. E aí, só repetir o ciclo. Mais cadenciado. Viu como é simples tocar esse hino aqui no pandeiro? Super fácil. É só você seguir esse passo a passo que você consegue. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil pra você, deixa aqui embaixo o seu like, porque me ajuda muito aqui no canal. Se inscreve aqui no canal, se ainda não se inscreveu. Marca o sininho pra ativar as notificações, porque aí você vai ser sempre avisado quando tiver um vídeo novo aqui no canal, tá? Aproveita também e compartilha esse vídeo com seus amigos. Não só esse, como outros que tem aqui no canal de Corinho de Fogo. Então, um grande abraço e até a próxima aula. E aí, se inscreveu. E aí, se inscreveu. E aí, se inscreveu.